Bom pessoal, meu nome é Limes, sou aluno do curso de Pedagogia do Instituto de Ensino do Alto Paranaíba, aqui no Lago Formosa. Eu gostaria de deixar um pequeno recadinho para você que ainda não tem o seu curso superior ou que já tem, mas que ida fazer um outro curso, dizer para você que agora nós temos uma faculdade aqui no Lago Formosa e você tem algumas, algumas não, várias vantagens. Algumas delas, uma faculdade pertinho de casa, professores presentes e capacitados, cursos reconhecidos pelo MEC, mensalidade acessível e ainda com duração reduzida. Então, vou deixar aqui o meu recadinho, o nosso convite, venha você também fazer parte dessa equipe, conhecer, tenho certeza que você não vai se arrepender. No final do curso, no final do vídeo, as instruções para você se ingressar e fazer parte dessa equipe. Tchau, tchau.